Desde o seu lugar Desde o seu lugar Desde o seu lugar Desde a minha vida Oh, o Senhor é o Senhor Oh, a beleza do seu marco de canto E tira a dor da sua vida Mas tudo vai dar pra lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em este lugar Em esta vida, em esta vida Em este lugar 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 Mas pode ser o Senhor neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Aleluia Vem neste lugar 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 Amém. Amém.